Por que tudo é perfeito? Vai morrer do dia em que a gente era normal. E essa gente geralmente morre na pano sul, a espera de um dia. Ganham sempre a meta cruz e simplesmente esquecem da onde vem a sua raiz. Mas eu tenho esperanças. Seu filho negro ainda há de ser feliz. Muita gente se escura atrás de parede de vidro, promovem o preconceito ético e o nosso pré-juízo. Não nos deu educação, não nos deu educação, não nos deu educação. Aprendemos com a vida sofrida e sem paz. Me mostra como faz se não tem o que fazer. Queríamos matar, nos enjeitamos a morrer. Lutamos intensamente até esta hora de nascer. Porque somos negros, somos fortes e temos orgulho de viver.